A semana terminou e o JC te lembra agora os principais destaques do noticiário. O Liquida Porto Alegre começou nesta sexta-feira com mais de 4 mil estabelecimentos inscritos para a temporada de 10 dias. Na 25ª edição da liquidação, a expectativa é que os descontos cheguem até 70%. Com adesão à vacinação infantil em baixa no Rio Grande do Sul, o governo promove neste sábado o dia C da vacinação com o objetivo de imunizar crianças de 5 a 11 anos que não tomaram a primeira dose. A semana também foi marcada pela morte do jornalista e cineasta Arnaldo Jabor e pelas fortes chuvas que atingiram Petrópolis e provocaram deslizamentos, enchentes e mortes na região serrana do Rio. Na economia, exportações industriais do Rio Grande do Sul avançam em janeiro e o governo federal deve liberar, em razão da estiagem, R$ 800 milhões para produtores rurais na próxima semana. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse a jornaldocomércio.com que está tudo por lá. Até a próxima semana! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti